Eu estou aqui na manhã desta terça-feira, dia 11 de maio de 2021, aqui em frente ao M.L. de Arapiraca, Alagoas, onde está um corpo encontrado nas primeiras horas da manhã de hoje. Às margem da Aérea 220, Sítio Paferro, Zona Noural de Limoeiro, de Anadias, Alagoas. Informações de maradores que o viu dispara de amar de fogo por volta de 3 horas da madrugada. E hoje pela manhã, um corpo encontrado. Se encontra em contato, age no braço, no pé, de bermuda e tamizeta. E foi trazido aqui para o I.M.L. para fazer a perícia.